Não, não me peças para esquecer-te Não, não me peças que eu me cale Se te vi com o outro, tudo posso prometer-te Menos que o meu coração de amor não fale Não, não me peças que eu desfaça Sim, o sonho que me alimenta Minhas mãos no fogo posso pôr por outras causas Menos por aquilo que queres que eu prometa Porque eu não posso prometer que vou esquecer Que amor não posso E dizer que vou calar a dor não posso Estar sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais sonhar não posso E dizer que não irei retar não posso Porque até ao fim Não desisto de ti Não, eu não sei se vou reterte Não, mesmo assim eu não desisto Posso dar em louco Mas recuso-me a perder-te Sinto muito, pede tudo Menos isso Porque eu não posso Porque eu não posso Prometer que vou esquecer E dizer que vou calar a dor não posso Estar sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais sonhar não posso E dizer que não irei retar não posso Porque até ao fim Não desisto de ti Eu não posso Prometer que não irei retar não posso Prometer que vou esquecer Que amor não posso E dizer que vou calar a dor não posso Estar sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais sonhar não posso E dizer que não irei retar não posso Porque até ao fim Não desisto de ti Eu não posso Não desisto de ti Eu não posso Eu não posso Eu não posso E dizer que não